Vamos lá né, montagem do artista brasileiro aqui no teatro nacional Tá faltando um dos brinquedinhos aí, ainda não chegou Faltou uma criança, olha a tampa aí do... Ah mulher, tá chique hein? Tá chique hein, mulher Chegou seus bambus aí? Chegou, olha aí ó, dá uma filmadinha Como é que é que você acabou de descobrir aqui sobre o cenário? Eu já descobri o Bruno Onde ele vai sentar? Exatamente cara, ele vai tocar no toco É o toco do Bruno Ele já curte essas paradas meio natureza assim e tal, então acho que combina com ele Acho que ele vai se soltar assim né Total, acho que ele não vai ficar muito tempo parado né, acho que vai ficar meio... sabe como é que é né Bastidores... Eles são gente que faz... Gente que faz... É... Leo, você que é o cara do cenário? O cara dos bambus e dos tocos, fissurado em toco e bambu Vamos ver as... E aí, tá curtindo? Vamos... Registrar nesse meio que horas pra chegar Ficar com inveja Meu irmão vai ficar doido Ficar doido Vai ficar doido mesmo Olha o curtinho, as arquibancadas... Ficou maneiro né? Maneiríssimo Aí galera É isso Meio dela... Vem aqui Pega aquela escada ali ó Pega aquela escada ali ó Meio da escada eu pego Que leo ó Que leo ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tá Né Jeff? Pode soltar Pode soltar Esse, esse... Até lá Três... Três... Não Três... Cadê os costes? Vamos aqui no Scott Bardi Gostão né do brinquedo né Petrucciani? Se eu vou levar pra casa Vai lá, manda vem Michel Petrucciani É É Petrucciani não É É Foi promovido a Hold Projeto Artista Brasileiro Vamos lá Isso aí Olha só o trabalho Jair Olha o trabalho que o Jair me dá Doze cordas Desgraçado Chegou agora o cara Musical Baixinho na pizza Comendo uma pizza gelada Gently pizza Chegou mano Querex Senti o drama aqui Gostou né? É sol ou a lua Aqui ó Pode passar o Pode passar as coisas Aqui Pode O limite primeiro Nosso camarim vai ser lá em cima na escada Ninguém passa Isso Isso E a limousine que vai trazer a gente Ninguém passa Ninguém passa É É É É É É É É Eu já não tô mais doidão de cola Já doido Já doido Já doido Então Vamos lá Vamos lá Para trás A elevação É só o alimento Mais uma coisa A gente vai lá Baixo? Acho que tá bom Acho que tá bom Tá bom? Não vai subir 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 Legenda Adriana Zanotto Chato, bem? Olha, Thiagão. O Thiagão fazendo monitoração aqui. Rapaz. O Thiagão fazendo monitoração aqui. O que é isso? Não fica tecladista agora, vai ter gente que toque. Fred Mercurio. Frederico Mercurio. Faz pra mim qual que é a tentação que vier aqui. Tá, vou fazer, peraí. Então um vai ser o Camarim Zen, o outro, o Camarim dos três, e naquela outra parte grande a gente vai colocar o coquetel. Entendi, na grande. Aí quando você acabar isso vai falar também que eu to lá em cima. Caramba demais hein Léo. Realmente, falando com o Vassoura hoje do cenário, ele falou que o Léo tem uma alma feminina muito forte quando ele bota a sensibilidade feminina dele. Aí o meu make-off é melhor que do Belmonte hein. Tá aqui rapidinho, a menina da Record. Muita etária na Record. Pagi um eldkach por seu lado. Aí, depois o lentinho. A senhora vai falar também que vem. Now there you go. Aí... Eee... iana que não é? Chegando. Pagi um Pak firsthand. Agora são pesquisitos grandes filhos você석os. Aí... ay ok mandatory.